The Walking Dead tem vários personagens e dentre eles temos muitos heróis que fizeram atos épicos assim Salvou a galera ou salvou um ou outro, pois é Qual deles fez mais atos de heroísmo e não só em quantidade e nível de importância também? Tem alguns que fizeram um ato que é muito mais importante do que 10 que outros fizeram Pois é, hoje eu vou falar o ranking dos maiores heróis de The Walking Dead Se você quer saber, cola nesse vídeo e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então tô muito bem Espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje sim, meu querido, tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de ranking, né? Curiosidades com base também na minha opinião Sempre esse tipo de vídeo eu peço pra que você coloque a sua opinião nos comentários Qual que você acha que é o melhor, qual que é o ranking Clica no like aí, me ajuda muito na divulgação disso aqui Se inscreve no canal pra você não perder nada E você que ainda não garantiu sua camiseta do nosso drop Tá acabando The Walking Dead mais CRM Garante lá que a gente não sabe quando vai ter de novo E vamos lá, né? Eu selecionei sete nomes Coloquei em ranking aqui Vamos começar com a sétima colocação de maiores heróis de The Walking Dead Que na minha opinião fica com a Maggie Pois é, meu querido, uma das personagens que mais se ferrou em The Walking Dead até hoje Perdeu tudo quanto é pessoa que ela amava De formas extremamente trágicas Sim, pra mim ela é a sete colocação de melhor heroína Porque dentre as coisas que ela fez A gente começa ali na segunda temporada, no episódio que ela aparece Ela é uma das primeiras pessoas que o Rick avista ali E oferece ajuda, encaminha ele lá pro Hershel No momento que o Carl tinha sido baleado Além disso também Mesmo não sendo ela que salva o Carl Faz a cirurgia, ela vai lá, se oferece Sozinha pra poder avisar o grupo Que ela nem conhece Na terceira temporada ela também tem um ato muito forte de heroísmo Ela que faz o parto ali, né? No meio da prisão caótica A loucura O parto da Judith No momento que ela nasce A Laurie morre No final da temporada sete Negan tomou a Alexandria ali Com a Jades ajudando ele Tá prestes a matar o Carl Maggie lidera o grupo que chega ali metendo bala Ajudando, defendendo mesmo Além disso lidera o grupo na oitava temporada Na guerra contra os salvadores Na defesa de Hilltop E no meio de várias coisas Lá na décima temporada A Padre Gabriel tá pronto pra ser morto pelos sussurradores Ela manda o Elijah matar todo mundo Chega com esse cara Ainda salva o Elijah lá Quando o sussurrador vai surpreender ele Pois é São alguns dos feitos heróicos de Maggie Mas que tem outros que são melhores que ela Vamos seguir pra sexta colocação Pois é Que na minha opinião Um de melhores heróis Fica com Eldin Sim Eu sei que de cara Já dá pra gente falar Que ele não tem tantos atos heróicos Como o da Maggie Por exemplo Que tá atrás dele nessa lista Eu não queria colocar ele nessa lista Nunca fui muito com a cara do personagem Nunca gostei muito Só Além dele sempre ajudar Todo mundo ali por trás Na parte tecnológica Ser bem engenhoso em tudo Fez várias coisas Pro sobrevivência E pro desenvolvimento das comunidades Ele que desenvolve Além disso Foi ele que conseguiu contato com o Commonwealth Que no geral não tá sendo muito bom agora Mas se eles não tivessem chegado O pessoal tinha passado fome E claro tem o grande feito heróico dele Que se ele não tivesse feito Geral Tinha morrido Que foi acabar com o exército inteiro de salvadores Lá do grupo do Negan No final da 8ª temporada na guerra Quando eles cercam a galera Na emboscada Tavam prontos pra matar Fuzilar todo mundo Ele sabotou as balas E todas as armas Estouram nas mãos ali Um negócio épico Mesmo sendo um salvamento isolado Pelo nível tão grande De importância Nesse salvamento Pra mim ele merece Essa sexta colocação E vamos seguir pra posição de número 5 Pois é O quinto maior herói De The Walking Dead E essa é polêmica Mas o nome dele É Negan Pois é O cara que ao mesmo tempo É o maior vilão de The Walking Dead Na minha opinião Ele é o quinto maior herói Por conta da virada dele E mesmo sendo recente Não tem muito tempo Que ele virou mais do bem Tem uma grandíssima quantidade Muito importante De atos heróicos Vamos lá Enquanto o vilão ainda Quando a Sasha foi capturada Ele protegeu ela De ser abusada Por outros salvadores Matou um deles inclusive Depois que ele virou do bem Salvou Resgatou a Judith Da neve ali Que ela ia perder na neve Ia morrer congelada Salvou Aron Da morte também Infiltrou nos sussurradores Protegeu os moradores De Hilltop De serem todos mortos Apesar da comunidade Ter sido destruída Ele também protegeu A galera de Alexandria E todos os outros mais De serem mortos Pros sussurradores Porque ele mata A Alpha A líder máxima ali Que todo mundo teme Ele aguenta Tudo que tinha que aguentar Nesse tempo infiltrado Isso torna ele Mais herói ainda Teve participação Na morte do Beta Mais recente Salvou o filho da Meg Ali das mãos Da galera de Commonwealth De ser capturado E agora Pra última parte The Walking Dead Tá direcionado A entrar dentro De Commonwealth Como infiltrado Pra ajudar o resto Da galera Que tá lá se ferrando Muita coisa Meu jovem Que pra mim Torna ele mais herói Do que os outros Vamos seguir agora Pra quarta colocação O quarto maior herói De The Walking Dead Pra mim Esse é um nome Um pouco óbvio Mas fica Com o Daryl Dixon Pois é Esse cara Que você pode dizer Que não tem Um salvamento No nível Eudine O que ele fez Mas tem muitas coisas Próximas disso Extremamente épicas E salvamentos Muito loucos Além de salvamentos Isolados Porque o Daryl É mais stealth Ele é mais lobo Solitário Então se pegar A quantidade de pessoas Isoladas Que nem foi cena Tão importante Que ele salvou Já fica um negócio Gigantesco Mas falando das cenas épicas E importantes De heroísmo dele Não dá pra esquecer Que lá na prisão Quando o governador Invadiu lá com o tanque Foi ele que tacou A granada Que explodiu o tanque Uma das cenas mais icônicas Satisfatórias E épicas da série Os motoqueiros Lá salvadores Cercando a galera Pronto pra matar o pessoal O Daryl Chega RPG Em todo mundo Explodindo todo mundo E além de vários outros Salvamentos no meio do caminho Um grande importante Pra ressaltar Mais recente É ele matando o Beta Que apesar de não ter sido A cena com impacto Que deveria ter É um ato de heroísmo gigantesco Que ele mata o último líder Dos soadores que tem Pois é E vamos pro próximo nome Agora a gente chega no top 3 Terceiro colocado Terceiro maior herói De The Walking Dead Que na minha opinião Fica justamente Com Michonne Que é um pouco parecido Com o Daryl Ela não tem um ato De heroísmo Tão gigante Nível lá O que o Eugine fez Assim Tem alguns parecidos Você pode até considerar No mesmo nível Mas ela tem vários Salvamentos individuais Assim Desde o início E tudo mais Mas vamos falar dos grandes Michonne Assim que ela chega Ela já chega como heroína Ela já salva a Andrea Ali na prisão Quando o governador Estava prestes a matar o Rick Salvou o Rick Atravessando a Katana Ali no governador Tipo Se a outra lá Não fosse finalizar ele no final Ele ia morrer de qualquer jeito Pra Michonne mesmo Foi forte combatente Nas guerras Estudo e como um ponto Marido já Sem o Rick Tirando todos os outros pontos isolados Ela merece pra mim Essa terceira colocação Agora vamos pra segunda colocação Você já deve imaginar Quem que é Se você não sabe Segundo maior personagem Herói de The Walking Dead Pra mim É Carol Por mais chato que às vezes É assistir ela Por causa do roteiro Essa mulher Ela é muito heroína Não tem nem o que falar Começa Com ela sendo heroína De ter que aguentar anos Ao lado do Ed Que é o marido dela O marido inicial lá Ter conseguido superar a morte dele Ficado completamente forte E resistente É o maior exemplo De evolução de personagem De The Walking Dead Mas os grandes atos heróicos mesmo De salvar um grupo inteiro Não posso deixar de falar Talvez um dos maiores Atos heróicos Em nível grande Assim da série Ela sozinha One Man Army Ali com um fuzil E tudo mais Armas atacando o Terminus E explodindo tudo lá Se não é a Carol Meu rapaz Estava todo mundo morto Aqui no Terminus Estava na sequência De matar um por um Acho que o próximo Era o Glenn né Então foi um ato gigantesco De heroísmo Além desse aí Carol não matou a Alpha Mas ela foi a mandante E a estrategista Pra tudo isso Ela que soltou o Negan Ela que planejou tudo E o Negan só foi lá E fez, executou Então tá nas mãos dela Também o salvamento Em relação ali Os sussurradores E se você falar Na atualidade Carol Como sempre Tá infiltrada ali Agora na liderança De Commonwealth Ajudando a galera E tudo mais E agora mesmo sendo perseguida Ela vai ajudar mais a galera Então Carol merece demais Essa colocação Mas claro Tem alguém que merece Uma colocação acima Que é o mais óbvio possível Não tem como fugir desse óbvio Primeiro colocado Maior herói de The Walking Dead Obviamente É Rick Grimes Nossa João Vitor Não é não Que ridículo Filho É óbvio que é ele sim Se você esqueceu O que ele já fez Eu vou clarear Só um pouquinho Que não dá nem pra falar tudo Rick salvou a galera No CDC Convencendo o Dr. Jenner A liberar o pessoal Que ele não ia fazer Se o Rick não convence Todo mundo ia morrer Lá dentro do CDC Na explosão e tudo mais Ele mata o Joe O líder dos motoqueiros E o grupo dele todo ali Que tava ameaçando matar As pessoas que ele ama Michonne, Crowley, Daryl Sem piedade Friamente Além disso No lado frio dele Mata friamente O que restou Da liderança Do Terminus ali Pra que ninguém No futuro Tenha que enfrentar O que esses caras fazem Venceu o Negan Por mais que não matou Teve a expertise De pegar um caco de vidro Lá cortar o pescoço dele Prender ele O que também foi um ato heróico Ter deixado ele vivo Porque se o Negan Não tivesse ficado vivo Todo mundo tinha se ferrado Pros suadoras depois E outras coisas E claro Por fim O grande ato heróico De despedida Após uma horda gigante Estar prestes a cruzar a ponte Que dá acesso às comunidades Pra tomar as comunidades E possivelmente matar Várias pessoas Ele se sacrifica Explodindo a ponte Junto com ele Tipo Declarando praticamente Sua morte Pra que esses zumbis Todos sejam mortos Obviamente ele sobreviveu Deve voltar com mais Atos de heroísmo depois Mas filho Não tem como Fora os outros casos Isolados de salvamento E decisões que ele tomou Pelo grupo Rick é o maior herói De The Walking Dead Na minha opinião Mas eu quero saber de você Você que tá assistindo Se você tem uma opinião diferente Manda embaixo O que você acha Respeito o coleguinha Quem que acha aí Clica nesse like Me ajuda muito na divulgação Desse vídeo Se inscreve aí no canal Pra você não perder nada Que tá vindo aí Tem muita novidade Sobre o universo The Walking Dead chegando E no mais é isso aí Um abraço Fui!